Música Não há essa geração de conhecimento sem passar pela universidade. A pesquisa e o desenvolvimento é o nosso papel. Então, esse investimento em tecnologia, ele é precedido por um investimento e por um trabalho muito árduo dos pesquisadores das mais diversas áreas do conhecimento. É uma oportunidade de troca de informações, onde vários profissionais que utilizam a tecnologia estão colocando a serviço da comunidade um exemplo de como utilizam e qual é a necessidade de se usar e como isso pode contribuir para um melhor desempenho. Então, acho que é muito válido, acho que isso aí tem que acontecer sempre para que essa troca de informações possam ajudar futuros campeões.